Olá, meus caros alunos, essa é a nossa terceira aula sobre o tema farmacocinética. Na aula passada, falamos sobre a distribuição dos fármacos. Nessa aula, veremos como eles são biotransformados. Eu sou o professor Sérgio e iniciamos agora a aula sobre metabolismo de fármacos. Então, olhando como vimos nas outras aulas, olhando como a farmacocinética acontece como um todo, nós já vimos aqui a absorção dos fármacos, depois de absorvidos vimos como eles são distribuídos para o local de ação, para os tecidos reservatórios, para os locais de tecidos de ação inesperada. E agora nós vamos ver como eles são distribuídos para os locais onde serão metabolizados. Então, vamos ver essa parte aqui, a parte do metabolismo de fármacos. Então, o que é biotransformação de fármacos ou o que é metabolismo de fármacos? Então, são mecanismos enzimáticos complexos que têm como objetivo inativar compostos endógenos ativos, como hormônios, enzimas, neurotransmissores, etc. E eliminar substâncias estranhas ao organismo, que são chamadas de xenobióticos. Então, o que é que a biotransformação faz? Biotransformação são várias enzimas, principalmente localizadas no fígado, que transformam fármacos, carcinógenos, venenos, pesticidas, substâncias ou moléculas xenobióticas ou em metabólicos inativos ou em metabólicos ativos, principalmente. Então, como eu havia falado, o principal local de biotransformação é o fígado. O fígado é o principal órgão onde os fármacos serão biotransformados, mas não serão biotransformados apenas neles. Então, o pulmão também pode biotransformar alguns fármacos, os rins e as adrenais, dentre outros, são os principais locais de biotransformação. Então, a biotransformação tem uma meta principal, é transformar fármacos lipossolúveis em fármacos hidrossolúveis. Isso vai facilitar bastante a excreção desses fármacos. Então, dessa forma, ele vai transformar um fármaco lipossolúvel em hidrossolúvel e vai facilitar a eliminação desse fármaco pelo sistema renal. Só que o metabolismo tem três objetivos principais. A gente falou apenas da inativação, mas o metabolismo ou a biotransformação de fármacos, além da biotransformação, também pode ativar fármacos que são inativos ou potencializar aqueles que já são ativos. Então, as reações químicas da biotransformação, elas podem ser divididas em quatro tipos. Podem ser a oxidação, a redução, a hidrólise e também a conjugação. Mais adiante, veremos que essas reações são divididas em dois grupos. Por hora, basta a gente saber que elas são de quatro tipos. Oxidação, redução, hidrólise e também conjugação. Os objetivos, ou melhor, o desfecho do processo de biotransformação são três. Ou a droga vai terminar a sua ação, ou a biotransformação, as reações vão concluir a ação da droga, a droga vai finalizar a sua ação. E aí, o objetivo é detoxificar ou inativar compostos. Pode também ter como desfecho facilitar a excreção, a gente já falou sobre isso, transformação de drogas lipossolúveis em hidrossolúveis. Então, vai formar compostos mais polares, compostos menos lipossolúveis, isso vai facilitar a excreção. E como terceiro desfecho é a ativação. A partir das reações de biotransformação, pode ocorrer a ativação de drogas originalmente inativas, pode alterar o perfil farmacocinérico, ou seja, a facilidade da droga conseguir ser distribuída, ou penetrar ou se ligar em determinadas proteínas, ou pode formar também metabólicos, mas esses metabólicos são metabólicos ativos. Então, aqui nós podemos ver o exemplo do desfecho da biotransformação. Aqui nós temos a droga, vai se transformar em um metabólico. Quem faz isso são as enzimas, a gente vai ver que enzimas são essas. Mas, por enquanto, basta a gente saber que a droga vai ser transformada em um metabólico. Na maioria das vezes, esse metabólico vai ser inativo. Na maioria das vezes, esse metabólico vai ter uma menor lipossolubilidade. Na maioria das vezes, esse metabólico vai ter uma maior taxa de excreção. Na maioria das vezes, é isso que o fígado, principalmente o fígado, faz com a droga. Transforma a droga ativa em uma droga inativa, menos lipossolúvel, e que aumenta a sua taxa de excreção. Na maioria das vezes, a droga é inativa, e ela vai se transformar em uma droga ativa. Essa droga inativa é chamada de profármaco. Profármaco vai se transformar em um fármaco ativo. Na maioria das vezes, uma droga que é tóxica, vai ser detoxicada em uma droga não tóxica. Ou uma droga não tóxica, pode se transformar em uma droga tóxica. Ou uma droga ativa, pode se transformar em uma droga que pode ser igualmente ativa. Um pouco menos ativa ou até mais ativa. Pode potencializar a sua ação. Mas, seguindo a maioria, a droga vai ser inativada, vai ser menos lipossolúvel, e vai aumentar a sua taxa de excreção. Esses seriam, digamos, os principais desfechos do processo de biotransformação. Então, vamos dar alguns exemplos de ativação metabólica. Então, primeiro, metabólicos ativos. Então, o ácido acetil salicílico, é um fármaco ativo que vai se transformar em ácido salicílico, que também é ativo. Então, nós temos aqui um metabólito a par do ácido acetil salicílico, que também é ativo. O diazepam é um outro exemplo na qual o diazepam é ativo, mas os seus metabólitos, o nordazepam e o oxazepam, são também ativos. Nós temos também um exemplo na qual o metabólito ativo se transforma em um metabólito tóxico. É o caso da isoniazida, que se transforma no acetaminofén, que é tóxico. E também, exemplos de prodrogas. É o caso, por exemplo, da cortisona, que se transforma na hidrocortisona, da prednisona, que se transforma na prednisolona, e no paration, que se transforma no paraoxon. Então, são drogas que são inativas, originalmente, mas que ao serem bio... Então, vamos dar aqui alguns exemplos de ativação metabólica. Então, primeiro, metabólicos ativos. Então, o ácido acetil salicílico é um fármaco ativo que vai se transformar em ácido salicílico, que também é ativo. Então, nós temos aqui um metabólito do ácido acetil salicílico, que também é ativo. O diazepam é um outro exemplo na qual o diazepam é ativo, mas os seus metabólicos, o nordazepam e o oxazepam, são também ativos. Nós temos também um exemplo na qual o metabólito ativo se transforma em um metabólito tóxico. É o caso da isoniazida, que se transforma no acetaminofênio, que é tóxico. E também, exemplos de prodrogas é o caso, por exemplo, da cortisona, que se transforma na hidrocortisona, da prednisona, que se transforma na prednisolona e no paration, que se transforma no paraoxon. Então, são drogas que são inativas originalmente, mas que ao serem biotransformadas, elas se tornam drogas ativas. Ok? Então, a biotransformação vai envolver duas grandes fases, dois grandes grupos, como havia falado para vocês anteriormente. são as reações de fase 1 e as reações de fase 2. Lembrando que o fármaco, ele pode ser hidrossolúvel, ele pode ser suficientemente hidrossolúvel para ser eliminado diretamente, sem passar por biotransformação. Não é o mais comum, não é o mais comum, mas pode acontecer. Ok? Normalmente, o fármaco passa por uma ou pelas duas fases. Se o fármaco passar apenas pela fase 1, que são as reações de oxidação, redução, hidrólise, ele pode ganhar hidrossolubilidade suficiente para ser eliminado. Normalmente, a fase 1 pode ativar o fármaco, pode tornar o fármaco simplesmente mais hidrossolúvel sem alterar a sua ativação, e pode tornar o fármaco inativado. Então, as reações de fase 1, oxidação, redução, hidrólise, pode tornar o fármaco ativo, inalterado ou inativado. Alguns fármacos passam por uma segunda fase. Apenas os fármacos que passam pela segunda fase, eles têm que passar pela primeira. Os que passam pela primeira não necessariamente passam pela segunda, mas os que passam pela segunda fase, sim, têm que passar pela primeira fase. A segunda fase, as reações de segunda fase são as reações de conjugação. E, necessariamente, essas reações inativam o fármaco. Inativam o fármaco. Então, vão fazer com que o fármaco se torne cada vez mais hidrossolúvel. Vamos dar aqui um exemplo. Um exemplo é a aspirante. Aspirina. Então, aspirina, nós podemos ver aqui, é o ácido acetil salicílico, sofreu reações de fase 1, pode ser uma oxidação, hidroxilação, desalquilação, desaminação ou hidrólise. No caso da aspirina, essas reações todas são de fase 1 para todos os fármacos. No caso da aspirina, ela sofreu uma hidroxilação. Está aqui, hidroxilação, nessa posição. Quebrou o grupamento acetil e adicionou um grupamento hidroxila. Então, o derivado aqui é o ácido salicílico, a gente viu que é um derivado ativo. Então, aspirina é ativo, o metabólico, ácido salicílico, também é ativo. Bem, o ácido salicílico vai sofrer uma reação de conjugação com o ácido glicurônico. Essa hidroxila que foi adicionada ao ácido acetil salicílico, ela é um ponto reativo para o ácido glicurônico. Então, foi adicionado aqui o ácido glicurônico. A gente pode ver que o ácido glicurônico é um carboidrato, portanto, tem muitas hidroxilas, pode ver aqui. E essas hidroxilas vão facilitar, além da carboxila, que é um grupamento também hidrofílico, vão facilitar a eliminação do ácido salicílico. Então, reações de fase 1, houve, no caso da aspirina, uma hidroxilação. Em reação de fase 2, essa hidroxila recebeu o ácido glicurônico, uma conjugação com o ácido glicurônico. Se a gente for caracterizar cada uma das reações, as reações de fase 1 são reações catabólicas, ou seja, são reações de quebra. As reações de fase 1 produzem grupos reativos, como hidroxila, como carboxila, como grupamento amina, que às vezes podem ser mais tóxicos do que o produto original. E esses grupos reativos, eles servem de ponto de ataque para as reações de conjugação. Então, as reações de fase 1, elas são reações catabólicas, produzem grupos reativos, e em alguns casos, esses grupos reativos, eles servem para reações de conjugação. Já as reações de fase 2, são reações anabólicas, ou reações de síntese, onde há inclusão do ácido glicurônico, na maioria das vezes, e elas sempre resultam em compostos inativos. Ao contrário das reações de fase 1, onde os grupos são reativos, onde os compostos, os metabólitos produzidos, podem ser tão reativos ou até mais reativos do que o composto original, nas reações de fase 2, eles resultam em compostos inativos. E aí, eles facilitam, assim, a sua excreção. Nós podemos ver nessa tabela aí, que alguns produtos são inativos, são prodrogas, como é o caso que a gente já falou sobre isso, cortisona, prednisona, ciclofosfamida, dentre outros. E essas prodrogas, ao serem biotransformados, dão origem a compostos que são ativos. É uma ativação metabólica, hidrocortisona, prednisolona, dentre outros. Outros compostos, eles já são originariamente ativos, como é o caso da codeína, por exemplo, do propranolol, e vão se transformar em um metabólico. E esse metabólico, ele vai ser também ativo, no caso da morfina, hidroxopropanolol. Mas outros compostos produzem compostos potencialmente tóxicos, ou seja, mais ativos do que o composto original. Então, o caso do paracetamol, produzindo esse composto, é o caso, por exemplo, do alotano, que produz aqui também esse composto. São compostos mais tóxicos do que o composto original. Bem, as reações oxidativas, as reações de biotransformação, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser não-microssomais, são reações que acontecem no citosol ou na mitocôndria, e as reações microsomais que acontecem no retículo endoplasmático liso. No caso da biotransformação de fármacos, as principais reações que transformam os fármacos para sua eliminação são reações que acontecem aqui no microsomo, o microsomo do retículo endoplasmático. são reações microsomais. Então vamos dar alguns exemplos de reações oxidativas não-microssomais. É o caso, por exemplo, da enzima álcool desidrogenase que transforma o etanol em acetaldeído e a aldeído desidrogenase que transforma o acetaldeído em acetaldeído. Também a xantina oxidase transformando a hipoxantina em xantina e a xantina em ácido úrico. É uma reação não-microssomal, não acontece pelo complexo de enzimas microsomais e a mau amonominooxidase que transforma as cicatacolaminase e a serotonina também em compostos inativos. Já as reações microsomais elas envolvem a participação do complexo de enzimas chamado de citocromo P450 do ferro e de coenzimas como o NAD e o FAD além do oxigênio. Então, são reações por isso que elas são chamadas reações oxidativas porque elas envolvem a participação do oxigênio. Mas, aqui tem um detalhe bastante importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. É a participação desse complexo de enzimas citocromo P450 vamos falar um pouquinho deles já que eles são fundamentais para o metabolismo de fármacos. Então, o que é cicitocromo P450? É o principal mecanismo para a metabolização de produtos endógenos e também de xenobióticos. Então, o principal complexo de enzimas responsáveis por biotransformar os fármacos chama-se citocromo P450 e isso também é importante fonte de variabilidade interindividual no metabolismo de drogas. Vai falar um pouquinho mais adiante, mas algumas pessoas apresentam variações no metabolismo de drogas e essas variações decorrem de variações genéticas na capacidade de metabolismo dessas drogas. Também estão relacionados a efeitos tóxicos de determinados fármacos. Obviamente, se esses citocromos transformarem fármacos que não são tóxicos em fármacos tóxicos, eles estão envolvidos com o processo de toxicidade e também estão envolvidos no mecanismo de interação entre drogas. A gente vai ver que drogas podem ativar ou melhor, ativar não, podem induzir ou podem inibir essas enzimas e aí eles vão interferir ou vão influenciar no metabolismo de outras drogas que foram simultaneamente administradas. Então, vamos dar um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que é nomeada esse citocromo P450. Tem um exemplo aqui, citocromo CIP1A2. CIP1 significa família, significa que todas as enzimas daquela família apresentam uma semelhança de aproximadamente 14, ou melhor, de 40% na sequência de aminoácidos. E existe aproximadamente 14 famílias descritas em humanos da CIP1. CIP1A é a subfamília e aí todos que pertencem a essa subfamília apresentam uma homologia de mais de 55% na sequência de aminoácidos. Mais de 30 subfamílias CIP1A foram descritas em humanos. E CIP1A2 é a enzima específica que faz aquela reação que tem aquele substrato específico. então vamos ver aqui alguns exemplos de enzimas do citocromo P450 CIP1A2 apresenta como substrato a cafeína varfarina teofilina então é uma enzima que tem como substrato ou seja consegue transformar consegue incluir alguns grupos químicos na cafeína na varfarina e na teofilina já CIP2C9 fenitoína e varfarina seriam os seus substratos CIP2C19 diazepam fenitoína e omeprazol observem que alguns dessas enzimas conseguem reconhecer mais de um substrato CIP2C19 e CIP2C9 conseguem reconhecer aqui a fenitoína como substrato e nós temos outro aqui CIP C2D6 codeína desidramina e flecainidina CIP3 A4 ciclosporina diltiazena simvastatina e verapamil são substratos dessas enzimas existem dezenas de enzimas diferentes que conseguem reconhecer substratos diferentes mas não é apenas o substrato essas enzimas também apresentam antagonistas antagonistas ou seja moléculas que conseguem se ligar a enzima mas impedem que ela haja sobre o seu substrato é o caso por exemplo do ciprofloxacin da eritromicina que inibe a CIP 1A2 ou seja se elas vão inibir o efeito elas impedem que substratos como cafeína vafarina e teofilina sejam degradados falaremos em maiores detalhes sobre esse processo de inibição enzimática de antagonismo dessas enzimas do citocromo P450 então vamos falar um pouquinho agora sobre a formação de compostos reativos é o caso do acetaminofen acetaminofen é um fármaco conhecido como hepatotóxico acetaminofen na verdade ele não é hepatotóxico por si só mas depois de biotransformado ele se transforma na acetilbenzoquinona quem faz isso é citocromo 2E1 e essa esse metabólito ativo acetilbenzoquinona é uma molécula instável que deve se reduzir para se estabilizar e essa redução ela acontece pela oxidação de um outro composto de um outro composto a glutathiona então para que haja redução da acetilbenzoquinona tem que haver a oxidação da glutathiona bem mas a glutathiona é importante para manter os níveis de radicais livres baixos o suficiente para que não causem não causem mal nenhuma as células então quando a glutathiona vai sendo utilizada para reduzir a acetilbenzoquinona há um esgotamento das concentrações de glutathiona e aí os lipídios de membrana celulares ficam susceptíveis ao oxigênio aos radicais livres melhor dizendo e aí eles podem causar liso celular esse é o principal motivo da sua citotoxicidade citotoxicidade bem mas como havia falado existem fármacos que conseguem inibir e outros fármacos que conseguem induzir a ação de enzimas os indutores enzimáticos são considerados compostos que induzem a atividade de enzimas do citocromo P450 bem ao induzir a sua atividade eles vão aumentar a velocidade de excreção de xenotobióticos ou seja vão reduzir a sua biodisponibilidade ok então na presença de um indutor o que vai acontecer vai haver um aumento da atividade de enzimas do citocromo P450 vai haver um aumento da velocidade do metabolismo do substrato daquela enzima consequentemente vai haver um aumento da velocidade de excreção do composto que é substrato da enzima e vai haver uma diminuição da concentração do substrato do sangue ou seja se dois fármacos um é substrato e o outro é indutor da enzima que vai metabolizar aquele substrato ele vai favorecer a eliminação daquele substrato ou seja vai reduzir a biodisponibilidade do fármaco então se nós administrarmos dois fármacos onde um é substrato e o outro é inibidor desculpe e o outro é indutor enzimático o que nós observaríamos é uma redução dos efeitos daquele fármaco que é substrato ok já os inibidores são compostos que inibem a atividade da enzima citocromo P450 ou seja eles vão diminuir a sua excreção diminuir a sua excreção dos xenobióticos e vão aumentar a biodisponibilidade então na presença do inibidor o que ocorre é a diminuição da atividade da enzima consequentemente diminuição da velocidade do metabolismo do substrato consequentemente diminuição da velocidade da excreção e o aumento da concentração do substrato no sangue então na presença de inibidor enzimático o substrato ele vai aumentar a sua concentração se aumenta a concentração ele pode atingir níveis tóxicos a gente viu que existe uma janela terapêutica nas aulas passadas existe uma janela terapêutica então se as concentrações forem superiores àquelas concentrações ditas terapêuticas poderá gerar uma toxicidade então se nós administrarmos um fármaco que é substrato de uma determinada enzima e o seu inibidor aquele inibidor vai favorecer o aumento da sua concentração e poderá gerar certa toxicidade vamos dar aqui dois exemplos nesse primeiro exemplo envolve a enzima citocromo 2C19 o substrato dessa enzima é amitritilina citaloprande azepamitri imipramine e omeprazol aqui em azul nós temos os inibidores a fluoxetina fluvoxamina simetidina e cetoconazol e em preto os indutores carbamazepina e rifampicina então se nós administrarmos por exemplo rifampicina que é um fármaco antibiótico utilizado para tratar tuberculose com omeprazol que é um fármaco utilizado para tratar úlcera o que vai acontecer rifampicina vai aumentar a atividade citocromo 2C19 ou seja vai aumentar a velocidade de metabolismo do omeprazol vai aumentar a velocidade de excreção do omeprazol e vai diminuir a concentração do omeprazol no sangue ou seja vai diminuir a capacidade do omeprazol em reduzir a úlcera pépica em reduzir a úlcera gástrica outro exemplo aqui do citocromo 2C19 substrato dessa enzima é varfarina e ibuprofeno os inibidores é o fluconazol cetoconazol metronidazol itraconazol floxetina e ritonavir e os indutores fenobarbital e rifampicina então se nós administrarmos o fluconazol que é um fármaco utilizado para tratar fungos micoses com varfarina por exemplo o que vai acontecer então o fluconazol vai diminuir a atividade do citocromo 2C19 vai diminuir a velocidade do metabolismo da varfarina que é um anticoagulante varfarina vai aumentar vai diminuir a sua velocidade de excreção aumentar a concentração de varfarina consequentemente vai diminuir o efeito anticoagulante podendo causar algum tipo de hemorragia algum tipo de sangramento então extremamente importante que saibamos se os fármacos ao serem administrados se eles são indutores enzimáticos se eles são inibidores enzimáticos e se essa interação poderá gerar alterações na concentração de quaisquer um dos fármacos então nessa figura nós podemos observar nesses gráficos melhor dizendo nós podemos observar que a biotransformação também é influenciada nesse gráfico da direita além de ser influenciada por inibidores podemos observar aqui as concentrações do fármaco e esse fármaco pode atingir concentrações bem maiores se forem administrados juntamente com o inibidor e aqui pode ser uma concentração tóxica não vou dizer que é mas pode ser uma concentração tóxica mas o que eu queria falar além desse gráfico aqui também é sobre os metabolizadores as variações genéticas dos metabolizadores então nós temos aqui a maioria das pessoas que metabolizam os fármacos numa velocidade constante parecida melhor dizendo mas existem pessoas que são pobres metabolizadores ou seja que elas metabolizam o fármaco de forma muito mais lenta muito mais deficiente consequentemente a taxa de eliminação desses fármacos também é menor tá existem os ultra rápidos metabolizadores aqueles que metabolizam muito rápido então as posologias ou as dosagens as concentrações para essas pessoas precisam ser ajustadas ajustadas de forma que nem produzam efeitos tóxicos para os metabolizadores lentos nem produzam dosagens subterapêuticas para aqueles que são metabolizadores rápidos por isso a necessidade de muitos estudos referentes a farmacogenética farmacogenética é um tempo que está em moda hoje que a gente tenta procurar quais as variações genéticas que influenciam na ação das drogas uma das ações um dos efeitos produzidos é justamente na biotransformação desses fármacos bem um outro termo que a gente viu lá na primeira aula na aula introdutória foi meia-vida plasmática meia-vida plasmática tem relação direta com o metabolismo dos fármacos com a biotransformação dos fármacos então meia-vida plasmática é o tempo necessário para que a quantidade original da droga original do fármaco seja reduzida a metade seja reduzida a metade vamos ver isso em um gráfico então nós temos aqui o fármaco foi administrado aqui no tempo T0 esse fármaco obviamente vamos imaginar que seja uma administração por via oral para facilitar a explicação foi administrado por via oral as suas concentrações foram aumentando imaginemos que aqui é uma única dosagem as suas concentrações foram aumentando até atingir aqui o platô até atingir uma concentração estável a partir disso aí os fármacos como a gente viu eles foram biotransformados e desse processo de biotransformação gerou metabólicos que são hidrossolúveis metabólicos que são facilmente eliminados então sua concentração vai começar a reduzir a partir do instante em que esse fármaco foi eliminado ok então essa concentração aqui seria a concentração máxima ou seja a concentração de 100% se quando esse fármaco atingir metade dessa concentração nós dizemos que esse tempo aqui necessário para que o fármaco atinja metade dessa concentração máxima é chamado de tempo de meia-vida ou T meio então tempo de meia-vida é o tempo necessário para que o fármaco possa atingir metade a concentração máxima que ele atingiu plasmática máxima que ele atingiu quando se estabilizou ok e é um parâmetro bastante importante porque nós podemos avaliar quanto tempo será necessário para a eliminação completa da droga ok como a gente viu os fármacos que são armazenados em determinados tecidos como o tecido adiposo por exemplo eles tem um tempo de meia-vida maior porque eles são mais dificilmente eliminados uma vez que eles são armazenados nesses tecidos especificamente ok então chegamos ao final dessa terceira parte né do metabolismo de fármacos da biotransformação de fármacos próxima aula veremos a última parte da fármaco cinética a excreção de drogas veremos como a partir da biotransformação a partir das reações que aconteceram nessa etapa na parte das reações que aconteceram na molécula para tornarem ela mais hidrossolúvel a molécula o fármaco então vai ser completamente eliminado então até a próxima aula vamos lá